E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Mano, cê tá de viagem, não mete essa desculpa, pra te espancar eu pago sua passagem, aê! Tá tranquilo, sabe que é uma puta do bacilo. Ah, para de graça meu mano, pô, quero ver pagar, porque tu só sabe falar, fica pensando que é sábio, paga minha passagem como se o seu pneu ficou lá na BMW. Tudo bem meu mano, essa é a parada, esquece faca minha rima que é afiada, porque você tá de viagem, paga sua passagem pra esbacar MC de passagem. Vai que é a música do Cante da RJ, aí acabaram com a gracinha do idiota, olha pra cara desse mané, foi de BMW e teve que voltar a pé. Não é assim, eu levo meu verso aqui do começo ao fim, cê tá ligado, ver se isso é ideia, isso é postura, cê acha que vão furar seu pneu na aldeia? A gente vai furar seu pneu, mas você acha que foi eu que furei seu pneu? Fica tranquilo meu irmão, isso é batalha, eu só tô te atacando, não vai levar pro coração. Aí, essa você se fudeu, não foi você, mas você tá aplaudindo, o problema é seu. Mas é porque esse é meu tempo, você é influencer, Tony, você é exemplo. Isso é batalha, eu tenho que te atacar. É, cês tão me roubando. Vem cara, calma, 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 tranquilo. Eu sei, eu sou ele, cara. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmão Sulogadei. Então bora lá continuar com o vídeo. Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato, porque não desafiou, mano, quando teve oportunidade, porque cê é zoado mesmo, vejo que agora faltou humildade, tenho me desafiando os versos que eu ponho sendo pra metade, nunca tão perdido meu tempo vendo lá os seus versos, mano, pra mim tudo foi retrocesso. Se você quer me ir malo dessa maneira, deixa pra que eu mesmo comece. Eu não tô dentro do bolso, só que agora você não fugiu, eu não tô dentro do bolso, faz limpa ou pago, cordeiro, e sai do meu, é, no começo, sai do meu, te sai do meu, que eu saio do que tá no meu bolso, desde que eu já matei lá no policial. Eu não tô dentro do bolso, 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 eu não pago você pra poder esquentar. Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo, tá vendo qual que é? Só tá um a zero, só acaba quando é hora que for o jogo. Tá bem, então, cê vai ver o qual que é no combate, agora vai ter um jogo de fight, aí cê busca revanche no quase. Para de revanche no quase meu, mano, sabe que eu tô sagaz, tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz, tá um a zero pra mim, e agora o assunto tá difícil de correr atrás. Gol, 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 gol. Quando a gente tá difícil de correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo, eu faço uma bola correr, enquanto o Zé ataca o Tio Rê, mano, tá te perdendo. Porque agora o bagulho vai ser diferente, cê acha que é bom, porque largou na frente, de virada é bem agostoso, pega minha mente. Tá correndo atrás da bola, meu mano tá ligado, tu tá de marola, Johnny tá do quick diva, vem pra ver, se eu começo a correr, eu corro mais que a bola. Não é agulhinha, doido, não é mano que se calou, e se tu for zagueiro, compra um carro, que pra mim é só se for retrovisor. Não é agulhinha, doido, porque você ficou no passado. Pega a visão, porque você acha que é bom, mas já ficou no quase. A rimbapê, cê correu mais da bola, por isso que cê não alcançou o meu passo. Rima de três, dois, um, rima. Adão El, bebe água, fica aí que não tá mel. Cê achando que é o pai, mas não rima. Então fica tranquilo, mas vê se não se gaza pra misturar com o veneno, que até agora cê não cuspe o rima. Parada de graça, meu mano, falou, falou, mas não chegou improvisando. Esse é o campeão da temporada passada, então vem outra temporada. Começou a terceira, bota a sua cara aí que nós amassa, bandoleira. Parada de graça, sabe que o freestyle é uma delícia, bandoleira o caralho, porque eu não sou polícia. Eu sou favela, sabe o pai, é que você e a polícia ficam embaixo do meu pé. Vai aí! Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Polícia é verme de verdade, é debaixo do pé que tem que ficar. Mas como você é ruim assim, lá também é seu lugar. Se eu for mais campeão, tá bom, eu vou mostrar. A temporada começou, bota a sua cara pra rimar. Parada de graça, que você nunca nem foi campeão. Quer bater de frente, só que tu não foi não. Pega e fica embaixo do pé da time, imagina o pé hoje, eu tô mais alto que um avião. Mas por enquanto eu tô vivo, eu fui campeão da temporada, eu vou surto corretivo. Você não tá vendo o meu esporte e o meu corre? É porque até então você tá achando que é você. Então você entenda que o bagulho é hip hop. Se eu chegar no Mark, mano, eu boto pra fuder. Parada de graça, deixa de ter vacilão. Falando que eu não tô vendo o seu corre aqui na improvisação. Eu não tô vendo não, coro de conjunto, R.J. Quem que disse eu não pra gravação? Por um barilhado! Quem mais que falou que tu me assistia? Mas tu não é cria. Eu vou te passar agora um papo de visão. Eu não te assistia porque você não cabe na televisão. Então é irmão, eu sou esperto. É culpa sua. O vacilão aqui filma de perto. Não tem calor, minha rima continua. Vai parecer o vingão filma ladrô do lado da rua. A do outro lado da rua vai ser minha vez. É um enquadro pai de quatro, matando os três. É claro que não dá pra ver o vingão na televisão. Porque minha rima é de outras dimensões. E já você anda a vida dentro dela. E sinceramente você apanha na favela. Vingão na televisão, na verde ritual. Não dá pra ver o Johnny, a rima tá sem sinal. É rima do meu sem sinal que eu falo pra você. Falando que o vingão de quatro eu não entendi do proceder. Não mando descanso eu te dizer. Ali com a coisa 4G é a blusa que deram pra você. Puta que pariu. Eu nunca falei que eu fiquei de quatro. Isso só esse cara ouviu. Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no papo. Vai ter fetiche comigo. Vai ter fetiche comigo, sabe que eu te mando pra lona? Você sabe, mano, que eu te mando pra lona? Sabe, mano, que eu te mando pra lona? Eu sou Norbit. Vai ter fetiche com a bobozona. Vai ter fetiche com a bobozona. Esse cara pega o microfone e se emociona. Eu sou Norbit. Nasci outra pessoa. Eu amassei o Johnny e tá tudo numa cor. Mas quem fala isso é a rasputa. Então deixa de ser uma puta. Você sabe, mano, com todo o respeito. Você vai pro poder do seu irmão jogar nem tiro no seu peito. Bruta, na moral, eu tô lembrando do filme Isso é Viral. Agora eu falo com a Du, o Johnny e o Norbit. Porque ele adora cai de boca no peru. Você sabe que eu tô na batida. Eu não conto com a sorte. Eu rimo de premissida. Sou forte até no meu suporte. Sua química é repetida. Por isso que você ficou sem norte. Essa é a batalha da minha vida. Eu conheço lentemente a da sua morte. Construções. Quatro versos. Eu sei que eu fiz isso com corações. Conquisei meus universos. Eu quero ver o que você faz. Eu quero ver na batida. Quero ver se esses agares tem que tá ligado. Só com rima construtiva. Rima construtiva não tem. Agora eu vou mostrar pra tu. Porque você fica achando que vai falar na minha cara. Mas você vai tomar dor. Nem preciso falar, meu mano. Agora você sabe que eu lanço a brava. Falou de emicida. E eu que crescia onde nem a erva da linha vingava. Você tá ligado como é que é barreto. Isso daqui é rima de preto. Olho no olho. Tá ligado, mano, que agora eu quebro o seu esqueleto. Tipo, piremente. Você quer, doutor, toma. Tipo, já é a look. Hoje você beija a lona. Só que hoje não tem já é a look. Hoje não tem prr, prr. Hoje tem um barreto ensinando que você nunca foi meu cru. Sabe por quê? Reggae. Mesmo que eu não tem garoa. E se não tiver plantando nada no seu jardim. Plante coisas em pessoa. Graças a Deus que não tem já é a look. Eu gosto de rima assim, rima improvisada. Olho no olho. Que parece negócio aqui, mas vai sair na porrada. Mas não vai não. Eu desponco na rima. Eu faço mudar o clima. Eu entro na sua mente e te mostro que lá no récord já também tem citr. Você acha que isso vai entrar na mente. Você nunca bateu de frente. Pela gente, eu vou te bater. Se o bancanar de meu suficiente. Vem. Isso é rima improvisada. O tal do rei do tanque na minha frente não é nada. Eu acho que o brasileiro alto só pode, meu mano. Seu sensei. Por quê? Pelo visto você falou a mesma coisa que eu falei. Você falou um monte de bagulho, mas meu mano agora aceitou. Me respeita, caralho. Eu sou seu professor. Não é meu professor. No máximo, o professor é louprado. Realmente, valeu a mesma coisa que você. Só que seu partido tá ligado. Né? Essa é nossa diferença. Por isso tomo um pau. Eles têm sua essência. Mas o nível não é nacional. Menos sem a partido, tá ligado. Caralho, rapá. Vou falar de nacional porque você fala muito, mas você também nunca pisou lá. E só pra comentar mesmo, mano. Sem a vacilação. Eu falo muito, tá ligado. Porque os MCs tão ligado. E outros não. Sério mesmo, você já tá até bagunçado. Eu fiquei pensando como você vai ganhar improvisado. Porque você tá capando aqui que vai ser amassado. Juro, minha porra. Você queria apanhar pro prado. Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado. Então, mas tá tranquilo, papai outro favelado. Porque não adianta ficar com essa cara de boy. Que seu corpo vai parar lá em Niterói. A bala lá em Niterói eu me concentro. Sabe muito bem que sua mente eu adentro. Sabe tudo aqui eu tô adentro. Olha quem me fala que eu tô amassado. Johnny, cara pra dentro. Vai. Vamos, 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 vamos. Vou parar em Niterói, não pivete. Eu vou lá na batalha do cut ao kit. Não kit e pete. Aê. Se eu prente que eu tô no beat. Eu vou bater montando de SP até Nikit. Minha cara é amassada. Essa eu nunca escutei. Caraca, ainda bem que isso eu já sei. Porque cê sabe como é que é, meu mano. Pegar é pra dentro que é ladrinho esquivando. Essa você nunca escutou? Sem maldade. Speed flow, speed flow. Uma grande novidade. Aê. Tô tendo a rima. Viu como que cê tá perdendo pra própria rima? Que própria rima, meu mano, deixa eu te falar. A novidade é você conseguir rimar devagar. A novidade é que na função é que o Xeraita não falou que cê é o maior campeão. Meu mano, eu sou o maior campeão. Chega o mano, vou fazer uma improvisação. Pode fazer um cut que arrebenta. Eu rimei devagar e te batei na marcha lenta. Esse é o proceder. Marcha lenta combinou com você. Meu mano, eu mando o show. Meu trans, amor, fuma, não ful. Eu faço faz, amor. Eu faço faz esse vídeo flow. Se não dá, mim. Oh, 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 oh. Oh, eu dito uma improvisação. Para de ver ter essa, Johnny. Você nem tem mais pulmão. Se animaram com a foca do gatilho. Meu trans não ganho batalha, ainda tenho dois filhos. Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou Rima, sou o HDK